Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fonseca O vídeo de hoje é para dar três avisos O primeiro, eu quero dar as boas-vindas a dois grandes bateristas que agora fazem parte do Instituto de Bateria Marcel Cardoso, atualmente baterista da família Lima tem uma escola de bateria em São Paulo e já tocou com diversos artistas pelo Brasil e o mundo O segundo André Steuernagel tem uma escola muito linda de bateria em Joinville também tem um projeto O Baterista do Fusca e é extremamente criativo e musical Abaixo, aqui na descrição, eu vou colocar o link para você conhecer a história de cada um deles O segundo aviso é que eu vou estar disponibilizando áudio de metrônomo para vocês Existem vários aplicativos de metrônomo Só que eu vou disponibilizar um áudio interessante de um metrônomo que vai trabalhar um treinamento com vários andamentos diferentes Ele vai começar de 30 até 250 BPM Depois volta para 30, 250, 30 Esse treinamento é muito interessante porque vai fazer com que você trabalhe cada exercício em andamentos diferentes de maneira gradativa Então vai ficar muito claro os exercícios que são musicais em uma determinada velocidade Às vezes um exercício soa melhor mais lento Outro soa melhor mais rápido E o terceiro aviso é que o e-book está em produção Esses são os três avisos As boas-vindas ao André Steuernagel e o Marcel Cardoso O áudio do metrônomo E que em breve nós vamos ter o lançamento do e-book Então é isso pessoal Muito obrigado aos novos inscritos Aguarde que vai vir muita coisa boa aqui no canal Um grande abraço Bons estudos E Deus abençoe